Fala galera, tudo bem com vocês? Eu, Carlos Freitas, voltando aqui novamente com mais esse vídeo. Pessoal, eu estava passando aqui, estava bem aqui na frente do meu estande, montaram uma banca hoje de uva. Pensa nas uvas bonitas, que me chamou a atenção de longe, cara. Olha só, são uvas maravilhosas, fresquinhas, vindo aí. Meu amigo, de onde que veio essas uvas, você falou? Daí veio do Petrolina, Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. Uva fresquinha, né? Chegou, foi colhida há poucos dias, né? Hoje, chegou ontem? Ontem. Ontem, né? Olha que uvas maravilhosas, docinhas, já experimentei já. Vou ter que levar, vou ter que levar um, pelo menos uns dois quilos aqui para a patroa em casa, porque essas uvas aqui é maravilhosa mesmo. Lá de Petrolina, Pernambuco. Olha só, pessoal, que top essas uvas aqui. Apaixonei, cara. Agora que você montou a banca aqui, eu vi de longe, mas aqui lá é uva. Muito bonita. Imagina que já deve estar na safra das uvas, tá? Mas bacana mesmo, pessoal. Olha que uva maravilhosa, linda, graúda e docinha, pessoal. Eu experimentei aqui. Tem uva de todos os tipos aqui. Essas aqui, ó, é a sem caroço, muito doce, maravilhosa mesmo. É isso aí, pessoal. Só para trazer esse vídeo para vocês. Fiquei encantado com essas uvas aqui. Realmente são muito top. Olha o tamanho dessas uvas. Docinha. Suculentas. Então, pessoal, é isso aí. É só para trazer esse vídeo para vocês mesmo aqui. Obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu estou sempre aqui, aqui no Optal Home, aqui no Jardim Europa. Aqui, onde eu fico aqui como coordenador de vendas. Para quem não sabe, sou corretor de imóveis. E trabalho com todo o segmento de imóveis. Aqui em Goiânia, Goiás. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vou botar mais uma vez aquela uva lá que ficou maravilhosa. Muito top. Então, é isso aí, meus queridos. Volto outra hora com mais vídeos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.